O Campeonato Goiano de Futebol 2020 foi paralisado em março, depois de ser disputado aí as 10 primeiras rodadas da competição. Estou recebendo aqui na Record o presidente da Federação Goiana de Futebol, o André Pita, que vai falar sobre essa possível retomada do Campeonato Goiano, que pode ser em janeiro do ano que vem. É isso, presidente? É isso mesmo, Cláudio. A nossa ideia é que a gente possa aproveitar que o outro Campeonato Goiano de 21 deve começar no último final de semana de fevereiro, em torno do dia 28 de fevereiro. Então a nossa ideia é pegar essas datas que a gente ainda tem para realizar do Goiano entre janeiro e fevereiro, intercalar nesse finalzinho de brasileiro, para que o clube possa terminar o Campeonato Goiano de 2020 e já possa iniciar o Campeonato de 21 com um time só montado, sem trazer prejuízo para as equipes terem que montar dois times. E já teve reunião com as equipes? Elas já toparam? Vai acontecer isso mesmo? Não. Isso nós estamos primeiro fazendo a elaboração em cima do calendário que a CBF disponibilizou agora. A hora que nós tivermos com as datas e com as opções estratégicas da gente tratar isso, nós vamos reunir com os clubes e conversar um a um. Depois fazemos uma reunião conjunta com todos eles por videoconferência, para que a gente possa chegar aí num acordo para a conclusão do Campeonato Goiano, que nós entendemos que tem que ser resolvido dentro de campo. Alguns clubes já se pronunciaram a parecidência a favor, parece que o Goiás também. Já o Atlético diz que não, diz que não joga o Goianão 2020 em 2021. Como fazer para que todo mundo pense de uma maneira única e esse campeonato aconteça, presidente? Isso nós vamos fazer quando nós tivermos o nosso projeto, o plano nosso totalmente desenhado com as datas. Aí nós vamos conversar individualmente, como eu falei, com todos os clubes, inclusive com o Atlético. Eu tenho certeza que ele vai avaliar melhor quando a gente ponderar alguns aspectos que estão sendo levados em consideração. E nós confiamos que possa-se ter uma solução onde todos os clubes concordem em fazer esse encerramento e depois iniciar o outro. Até porque nós estamos vendo vários outros estados tentando iniciar campeonato e tendo dificuldade. Goiânia vive um momento muito difícil da pandemia. Vários clubes, cidades do interior, ainda estão com decreto proibido, então não teria como ter voltado. Então, se nós não conseguimos fazer nessa data de janeiro e fevereiro, infelizmente nós não vamos ter outra oportunidade de concluir o campeonato dentro de campo. E aí o campeonato ficaria como? Não teria campeão? Não teria rebaixamento? Essa é uma questão que nós vamos avaliar no momento correto. A hora que a gente chegar à conclusão que o campeonato não vai ter como continuar se isso vier a acontecer, que não é a nossa vontade, aí nós vamos avaliar qual decisão melhor a ser tomada.